Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem para a Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Tvc agora! E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer, Rudi Neiveira, chegando para te fazer companhia a partir de agora no seu Tvc Agora, com muita notícia, informação, interação e a sua participação. Atenção você que está ligado junto com a gente em qualquer canto da cidade, em qualquer bairro que seja, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Alô, meu povo do Vila Nova, alô, minha gente, também lá do Jardim Alvorada, quem mais? O pessoal do Sede Sul, Vila Piloto, Vila Alegre, alô, minha gente, também do Orestinho, aquele abraço, muito obrigado. Vila Oiti também está aqui com a gente, lá do Santos Dumont também, do centro da cidade, não importa onde você esteja nos assistindo, valeu mesmo de coração, aquele abraço apertado para você. Continua por aqui, este é o seu Tvc, com muita notícia relevante que impacta o seu dia, você fica sabendo em primeira mão no seu Tvc Agora. Destaque na tela, neste momento, é com a Dai Oliveira, porque atenção, viu, minha gente, estão abertas aí as inscrições para o projeto de inovação para a indústria. Olá, Rúdi, bom dia a você, a toda audiência do Tvc Agora. Hoje eu falo sobre o projeto de inovação para a indústria, que está com inscrições abertas. Já já eu volto para falar tudo sobre o que se trata este projeto e a importância que representa para Três Lagoas e o estado de Mato Grosso do Sul. Dai, minha querida patrulheira, muito obrigado pelo seu destaque. E agora na tela, Israel Espíndola, vem falando de plantas aquáticas na Lagoa Maior, que estão chamando a atenção do controle de endemias aqui da cidade. Olá, Rúdi, muito bom dia. Hoje nós vamos falar dessa planta inofensiva que chama-se macrófitas. O problema é que ela acumula água e dentro, mosquito da dengue. Daqui a pouco, todos os detalhes. Valeu, Isa! Tamo junto, meu irmão! E tem mais, viu? Um jovem de 27 anos morreu após cair de moto. Ele acabou se desequilibrando e perdendo a vida neste acidente que aconteceu em Paranaíba. E aqui em Três Lagoas também teve acidente, viu? Uma idosa foi atropelada e o motorista não parou para prestar atendimento, não parou para prestar socorro e fugiu do local. Tudo isso e muito mais, fica com a gente. É o seu TVC que está no ar. É a notícia, é a informação, é a interação, é a sua participação. Não esqueça que nós estamos também nas nossas redes sociais. Anota aí, facebook.com.br. Se você está me acompanhando pela live neste momento, já dá aquela compartilhada para ajudar a divulgar as informações aqui da nossa cidade. Tem o nosso WhatsApp, que é o nosso canal direto de comunicação para você mandar sua mensagem também, mandar sua foto, mandar seu vídeo. Filma aí. Fala seu nome, seu bairro e para quem você quer mandar um abraço. Manda para o 992-344-539, se você também nos ouve pelo rádio, pode filmar também. Manda seu vídeo para cá. Anota o nosso WhatsApp, 992-344-539, é você no TVC. Coloca a Dália Oliveira para mim no plasma, por favor, aqui na nossa tela. Dália Oliveira, minha querida, já vem chegando ao vivo. Antes de qualquer coisa, bom dia, muito obrigado pela parceria de sempre. E olha, a Dália Oliveira vem falando do ponto facultativo. E aí, como que vai funcionar então o carnaval em Três Lagoas, Dália Oliveira, principalmente? Essa notícia é importante para os comerciantes da cidade, né? Mais uma vez, bom dia. Oi, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda audiência. Eu que agradeço pela parceria de todos os dias aqui no TVC Agora e ao longo, né? De todos os dias também durante os outros veículos de comunicação do Grupo RCN. Olha, Rude, como você disse, é importante realmente para os comerciantes. E aconteceu uma reunião na última sexta-feira, dia 18, lá na sede da Prefeitura de Três Lagoas, justamente a pedido de sindicatos representantes do comércio aqui de Três Lagoas, para que não houvesse feriado decretado de carnaval aqui em Três Lagoas, né? Alegando que seria mais prudente, já que eles cancelaram, né? Proibiram por meio de decreto qualquer tipo de aglomeração, festa alusiva a esta data, ao feriado de carnaval. Isso pensando justamente na contaminação da Covid-19, que se alastra de forma alarmante aqui no município de Três Lagoas desde o início do ano, então, por isso, a Prefeitura decidiu não decretar. O prefeito Ângelo Guerreiro, que pediu essa reunião, que acontecesse na última sexta-feira, aconteceu ali no setor, junto com o setor de administração, presidente do comércio dos sindicatos varejistas, presidente do sindicato do comércio dos empregados também participaram, e a associação de bares e restaurantes representantes da Costa Leste, todos juntos, para definir isso. Então, no âmbito da Prefeitura, no âmbito da administração municipal, nos dias 28, 1º e 2º de março, não haverá feriado decretado, tudo funciona normalmente. Prefeitura de Três Lagoas, todos os setores abrirão normalmente, expediente normalizado, assim também como no comércio. A gente estava acostumado, durante esses dias, a ter o comércio fechado, durante um dia e meio, dois, e a Prefeitura não abrir. Mas, justamente, para evitar que as pessoas viajem, fiquem mais tempo fora, durante um feriado prolongado, façam festas, aglomerações, é que a Prefeitura, junto com o comércio de Três Lagoas, decidiu não decretar o feriado de carnaval aqui em Três Lagoas. Rúdi? Informações completíssimas e corretíssimas, então. Órgãos públicos, departamentos da Prefeitura abrem normalmente, o comércio também funcionará normalmente, não haverá ponto facultativo e muito menos feriado. Dai, obrigado. Daqui a pouco você volta ao vivo junto com a gente aqui no TVC. E mais de 15% das pessoas em Três Lagoas, que agendam o exame da Covid no Drive-Thru, não estão comparecendo para fazer a coleta do material genético. A Tati Simon chega para falar sobre esse assunto a partir de agora. Mais de 15% dos moradores de Três Lagoas que agendam para fazer o teste da Covid na sede do Corpo de Bombeiros, deixam de comparecer no dia marcado para a coleta do exame do tipo Suave. O número foi repassado pela Prefeitura de Três Lagoas. Em janeiro, 2.029 pessoas agendaram o teste no local. 309 não compareceram no dia e hora marcados. Dos 1.720 que realizaram a coleta do teste, 792 deles positivaram para a Covid. Em fevereiro, os números são bem parecidos. 2.089 agendamentos realizados, com 327 ausentes. 1.762 exames feitos, 757 testes positivos e 995 negativos. Por dia, são coletados até 100 testes para a Covid na sede do Corpo de Bombeiros. Esses números, no entanto, não incluem os agendamentos feitos lá nas unidades de saúde, que também são locais de coleta do exame da Covid, conforme explica a diretora em saúde pública do município, Juliana Ors. Os testes de Covid são feitos nas unidades básicas de saúde. Tem a relação das unidades divulgada no site do nosso Três Lagoas. Então, essas unidades têm um quantitativo de teste por unidade, além do drive, do drive do bombeiro, que também é pelo site do estado. A gente começou com 50 unidades de teste e ampliamos para 80, e hoje estamos com 100 testes por dia. O Três Lagoense, que chega para testar e honra com o compromisso, se indigna com quem rouba a vez de quem precisa do exame. A importância é que a gente já fica sabendo, igual eu estou vindo na dúvida, porque eu estou com alguns sintomas, e na dúvida é melhor você já ficar sabendo primeiro o que você tem. É importante para a gente prevenir a nossa família, nós, nosso trabalho, mesmo que esteja sem sintoma, tem que fazer o teste. O serviço de testagem se encerraria em 31 de janeiro no Corpo de Bombeiros. Mas com a explosão de novos casos desde dezembro, o governo do estado decidiu prorrogar até o dia 28 de fevereiro. Olha, nós já falamos aqui em outro momento que a baixa, aliás, que a porcentagem de pessoas que não estavam indo fazer o exame, estava em torno de 20%. Esse número reduziu para 15, mas o certo mesmo seria 0%. Ou seja, todo mundo que faz o agendamento, certo, correto, é ir fazer a coleta do material genético para saber se está contaminado ou não. Se você faz esse agendamento, você acaba tirando a oportunidade de uma outra pessoa fazer o exame. Então, se você fez, firmou esse compromisso, o mínimo que a gente espera e que é esperado é que você vá fazer, então, o exame. 15% é um número relativamente baixo, vamos dizer assim, mas o correto mesmo seria 0%, 5% no máximo, porque às vezes empecilhos, imprevistos acontecem. Ok, mas infelizmente algumas pessoas simplesmente são displicentes e não vão fazer o exame. Então, isso é muito triste, porque a gente sabe da importância que tem esse exame e, logicamente, também a diferença que isso faz. Tá bom? Meu diretor, vamos pular o... Vamos para cá para o próximo material, tá bom? Gente, presta atenção. E com as chuvas, nos últimos dias, o número de plantas aquáticas, as macrófitas, essas plantas que podem trazer problemas aí para a saúde pública, não somente por... Na água mesmo, elas não causam tanto transtorno, né? Não causam danos. Mas o problema é que também elas armazenam água, elas deixam a água parada e podem colaborar aí com a proliferação do mosquito da dengue. Esse, pelo menos, é um dos problemas que ela pode causar, né? Israel. Em visitado, um dos principais cartões postais da cidade notou essas plantinhas aquáticas em toda a margem da Lagoa Maior. Elas são as macrófitas, plantas que vivem em brejos, lagoas, rios e ambientes verdadeiramente aquáticos. Segundo o biólogo Fernando Alves Ferreira, especialista e pesquisador em macrófita do Instituto Senai, o excesso dessas plantas podem trazer prejuízo à saúde pública. Então, aqui, ainda não está numa situação de desequilíbrio, as plantas co-ocorrem, mas caso permaneçam, como é uma área de visitação pública, nós temos doenças de veiculação hídrica, né? Muitos pernilongos, tabanídeos, que são as mutucas, os próprios aedes. Então, é recomendado que seja feito um manejo mecânico de mínimo impacto, onde você retira... As macrófitas são plantas aquáticas nativas deste meio ambiente, mas é preciso que haja um estudo para que não tenha o desequilíbrio, principalmente porque essas plantas acumulam larva de mosquitos e nós estamos vivendo em um surto da dengue. Do alto, é possível ver que essas plantas estão espalhadas por toda a lagoa. O biólogo do Instituto Biomassa do Senai recomenda à prefeitura que haja um remanejamento e um estudo sobre essas plantas a fim de se preservar o meio ambiente natural deste ecossistema. A gente, Instituto Senai de Biomassa, aqui em Três Lagoas, utilizamos essas plantas para várias finalidades, que são a parte do bióleo, o biocombustível green diesel, e outros derivados. Nós estamos fazendo óleo, etanol, segunda geração, estamos fazendo briquetes, estamos fazendo carvão ativado. Então, tem várias funções que essas plantas podem ser trabalhadas. inclusive aqui para a prefeitura, como é uma área da prefeitura, e também em conjunto com o balneário, pode se transformar essas plantas para substratos, para viveiros. A gente faz uma compostagem desse material, ou entra para humus, ou entra mesmo para a proteção dos tubetes na parte do reflorestamento aqui da cidade. Então, é recomendado um pequeno manejo de mínimo impacto aqui nessas áreas da Lagoas. E outra coisa, essas plantas são refúgio de biodiversidade. A gente vê várias aves aquáticas aqui, associadas a elas. Por isso que não pode, e nem deve retirar todas essas plantas, porque é refúgio para levínio. Então, tem todo um abrigo aqui, responsável, associado a essas macrófitas. É, a gente sabe que tem que fazer o controle responsável, né? Não adianta você chegar lá e arrancar tudo, porque isso também pode estar danificando o meio ambiente em algo natural, né? Faz parte da lagoa, mas também, por outro lado, também é importante fazer o controle das águas que ficam ali armazenadas e tudo mais. E não adianta, tem que fazer a fiscalização. Talvez o fumacê ali possa dar uma ajudada, né? Porque às vezes não precisa matar a planta, mas pode matar o mosquito, que infelizmente acaba transmitindo a DEM. Meu povo, vamos falar de qualidade de vida? Vamos voltar a sorrir? Vamos voltar a ser feliz? E você pode isso com a Oral Unique. Está na hora de você voltar a ser o que você era antes. Alegre, feliz, sorridente, mastigar com qualidade, comer de tudo sem medo, sem receio. A Oral Unique pode te proporcionar de volta esses grandes momentos. O primeiro passo, eu sempre falo que depende de você e do outro lado. O primeiro passo está na sua mão. entrar em contato com a Oral Unique. Manda uma mensagem de texto agora mesmo, agendando então a sua avaliação. O telefone é esse aqui, ó. 999-940-909. Anotou? Não? Fica tranquilo. Fala com muita calma para você poder salvar aí na sua agenda. 999-999-940-909. Você pode mandar mensagem agora mesmo, fazendo então o agendamento da sua avaliação. Tem esse outro número de telefone aqui também, 3522-0909. Você pode ligar ou mandar mensagem de texto também, tá? Não adianta ligar pelo WhatsApp nesse número aqui, só mensagem de texto ou ligação convencional, tradicional, normal, tá bom? Então, entra em contato agora mesmo. O doutor Luiz Guilherme está pronto, preparado para atender você. Só manda mensagem para ele, ó. Ele está lá esperando o seu contato. 999-940-909. Faça o agendamento da sua avaliação agora mesmo. Volte a sorrir. Volte a ter qualidade de vida. Volte a ser o que você era quando era mais jovem. Porque, infelizmente, com o tempo, as pessoas acabam perdendo um dente ou outro, até mesmo três, quatro. E isso prejudica demais. Muitas vezes acaba fazendo toda a retirada dos dentes, dos dentes, por exemplo, da parte superior, inferior, para colocar aquela bendita chapa, né? A parte superior, principalmente, a dentadura, a perereca. Não faz isso, não. Volte a sorrir. Volte a ter segurança. Volte a ter qualidade de vida. Faça agora mesmo, então, a sua avaliação e defina qual é o melhor tratamento para o seu caso. Oraunic, minha gente. Implantes com a máxima qualidade, total segurança. É Oraunic, sem dúvida nenhuma, por você. Sempre o melhor. E a Oraunic está ali na Rosário Congro, número 3.160. Fácil de encontrar, muito bem localizado, com estacionamento para você chegar. Ar-condicionado, climatizado, uma clínica completa, ampla, moderna, com raio-x panorâmico digital. Ou seja, é o que há de mais moderno à sua disposição. Tem sala de espera, tem uma clínica gigantesca. Eu falo porque eu já fui lá várias vezes, conheço muito bem. Enorme. Pronta para receber você. Não perca tempo. Oral Unic. Faça o seu agendamento, senão você vai ficar de fora, hein? Não perca essa oportunidade. No último sábado, o prefeito de Campo Grande esteve em Três Lagoas e se reuniu com os corregionários. Oh, meu Deus do céu. Com o pessoal do partido. Está difícil de ler aqui. Pois é, o pré-candidato ao governo do Estado precisa antes resolver alguns problemas na capital. A reportagem é do Israel Espíndola. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Strad, pré-candidato ao governo do Estado, visitou Três Lagoas no último sábado. O pré-candidato está percorrendo as principais cidades do Estado para se reunir com os aliados do PSD, partido o qual pretende a concorrer o cargo de governador do Estado. A reunião do partido trouxe os colegionários das principais cidades da Costa Leste até Três Lagoas. Os colegionários de Aparecido Taboado, Selvíria, Paranaíba, Brasilândia estiveram presentes na reunião do partido que aconteceu na Câmara Municipal de Três Lagoas. Mas antes, o prefeito Marquinhos Strad tem enfrentado problemas em sua administração. Uma delas é com a educação. Professores da Rede Municipal de Ensino estão ameaçando entrar em greve. Em véspera de período eleitoral, onde algumas pessoas se aproveitam disso, durante os cinco anos que nós estivemos à frente da Prefeitura de Campo Grande, essas mesmas pessoas jamais trouxeram qualquer tipo de manifestação, o presidente da CP, o futuro vai dizer logo, logo vocês vão ver candidato a deputado estadual pelo PDT. E aí vocês vão entender o porquê disso. Não estamos negando os 35%. Nós estamos impossibilitados de conceder. Estamos dando a reposição inflacionária, mesmo congelando IPTU. Todos os educadores não tiveram nenhum aumento de IPTU e mesmo assim a gente vai conceder os 10.06. Estamos humildemente parcelando, porque a lei de responsabilidade fiscal nos proíbe de dar automaticamente todos os 35% nesse ano. A gestão de Marquinhos Trad foi reprovada pelo Banco Central no exercício de 2019 e 2020 por conta de gastos descontrolados que hoje comprometem 96% da receita. Já no ranking de competitividade dos municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, que tem como um dos focos a qualidade de gestão, Campo Grande caiu seis pontos na comparação com o ranking de 2020, tendo sido ultrapassada pelo município de Três Lagoas. Ainda sobre essa questão, o índice Firjan, da gestão fiscal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, apontou um descompasso entre a receita e a despesa em sua administração. Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande aparece na 52ª colocação. Olha, extremamente estrutural e justificável. A partir do momento que o governo do Estado retirou quase 12 pontos percentuais de CMS, nós começamos com 24% de CMS, hoje estamos com 13% numa operação que a gente rebate, contesta, mas eles próprios julgam seus próprios recursos. O governo do Estado tirou só da capital 20 milhões mês, o que significa quase 250 milhões por ano. E mesmo assim, o governo do Estado quis fechar o comércio durante a pandemia e nós, prefeito, não permitimos isso daí. É o governo do Estado tentando fechar o comércio, as indústrias e a Prefeitura lutando sozinha. Se fosse outra época, esses 6% que você disse, com certeza seria 80%, 90%. Mas Deus é conosco. E aqueles que nos humilham, nós vamos ser exaltados, porque assim diz a palavra, e Deus não é um homem para mentir. Com essa declaração, está então rompida a aliança do governo do Estado junto com o senhor da Prefeitura? E o senhor andou tanto sempre ao lado do Reinaldo da Zambuja? E ele sempre andou ao meu lado. Agora, negócio político eu não faço. Eu sei que vocês não vão publicar isso daí. Arranjo político eu não faço. Dinheiro eu não dou. Eu faço aquilo que o povo está precisando. O povo está precisando que não corte os 30% do salário dos professores convocados. O povo está querendo que o gestor não contrate advogados para desbloquear os seus bens ou retirar tornozeleiras. E as minhas filhas estão em casa. Bem obrigado. No pré-candidato, Marquinhos Tradi, né? Que firme, né? Firme nas suas colocações. Vem pra cá comigo agora, que eu quero dar um recado bem importante. Vamos colocar nesse plasma aqui, meu diretor? Porque eu quero perguntar pra quem está em casa. E aí? Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Para concorrer, você precisa, então, preencher os cupons que estarão disponíveis nas empresas parceiras. Sorteio será no dia 6 de maio. Então, corre que ainda dá tempo de você participar. Olha, a explosão de prêmios. Já entregou dezenas de prêmios no último sorteio. Já entregou até agora dezenas de prêmios, né? E no dia 6, terá, então, um carro zero quilômetro. Para concorrer, então, você precisa ir até a Panorama Materiais de Construção, ConstruLuzMix, no Poçosberg, Nikkei e Paraty, ótica especializada, vidro box, estoque e materiais de construção, setfarma também, fat shop catdog, multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CXC Vete, varejão das baterias, Contrate Vistorias. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, terá aí uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muito mais. Agora, o seguinte, se você quer concorrer ao carro, fica ligado, hein? Preencha, porque no dia 6 de maio, então, você concorre a um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais. É um carrão. E só o Grupo RCN para te dar um carro zero. E aí, quer ou não quer? Eu quero! Agora, ao vivo, lá para Campo Grande, coloca aqui a Ingrid Rocha ao vivo, para mim, por favor. Fala, Ingrid, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rui. Bom dia também para toda a sua audiência. Eu estou bem, e você? Bem demais também, graças a Deus. E olha, final de semana marcado aí por despedida na capital, né? Isso, Rui. Hoje, a ex-secretária de Educação de Mato Grosso do Sul, Leocádia Petri, faleceu na noite de ontem, aqui em Campo Grande. Por volta, no finalzinho da tarde de ontem, ela estava atravessando a rua 25 de dezembro, aqui no centro da capital, quando foi atropelada por uma moto que estava ocupada por um casal. A polícia, o piloto disse que tentou desviar da idosa, ele chegou a buzenar, desviou, só que ela foi para o mesmo sentido que ele, então ele acabou atropelando a ex-secretária. O condutor da moto chamou o socorro, ela foi atendida... ...autismo craniano e foi internada, foi entubada. Ela chegou a ser internada, mas teve parada cardiorrespiratória e faleceu na noite de ontem. O motociclista e a pessoa que estava na garupa não sofreram ferimentos, foi feito o teste do bafômetro e não apontou aí que ele teria consumido algum tipo de bebida alcoólica. Ele não tinha CNH, ele não tinha carteira de motorista. A Leocádia Petri, além de secretária de Educação por Mato Grosso do Sul, também foi reitora da Universidade Estadual aqui do Estado, que inclusive publicou uma nota lamentando o falecimento, Rude. Bom, a gente lamenta demais essa perda, uma personalidade, e obviamente também externa aos amigos e familiares os nossos sinceros sentimentos. Ingrid, minha querida, um forte abraço, obrigado pela sua participação, minha linda. Obrigada e um ótimo dia para você. Abração. Está aí Ingrid Rocha, diretamente lá da Rádio CBN em Campo Grande, a nossa equipe de jornalismo também presente, firme e forte na capital do Estado, sempre trazendo o que é relevante para você aqui na sua TVC HD Canal 13.1. Olha, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com informações de um jovem que infelizmente acabou perdendo a vida depois de cair da moto após passar uma lombada. Já já volto com muito mais para você, não sai daí não, este é o seu TVC Agora. TVC Agora Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Oh, Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso. Velotex. Lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços. Só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Estamos de volta, minha gente. Olha, um jovem de 27 anos acabou perdendo a vida depois de passar por uma lombada, perder o controle da motocicleta e cair. A vítima, infelizmente, perdeu a vida e deixou dois filhos pequenos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Valéria Cristina Pereira da Silva, de 27 anos, morreu na madrugada de ontem após perder o controle da motocicleta que conduzia e cair. O acidente ocorreu por volta das 4h30 na rua Cristóvão Pereira dos Santos, no bairro de Lourdes, aqui em Paranaíba. A jovem deixa dois filhos pequenos. De acordo com a ocorrência, Valéria conduziu uma moto Honda Bis pela rua Cristóvão Pereira dos Santos, no bairro de Lourdes, quando ao chegar no cruzamento com a Rua da Saudade, passou por uma lombada, perdeu o controle da direção da moto e acabou caindo. Ainda conforme as informações policiais, após a queda, a motocicleta se arrastou por vários metros, vindo a parar somente próximo a um poste de iluminação pública. O corpo de bombeiros foi acionado no local, mas a vítima já estava sem vida. Valéria possuía lesões na cabeça, no tórax e também na perna direita. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de polícia civil, onde o caso será investigado. A jovem foi sepultada no começo da tarde de domingo no cemitério municipal Santo Antônio. Lamentável, né? Um acidente banal, né? Infelizmente acabou perdendo o controle uma mulher, uma motociclista, duas crianças, dois filhos, né? Eu imagino a dor imensa que estão sentindo nesse momento, perder a mãe. Setor policial também movimentado aqui em Três Lagoas, viu? Porque neste domingo um homem ameaçou o irmão de morte com uma faca, após ele ser acusado de importunação sexual contra o sobrinho. Dai Oliveira, aonde que aconteceu e como aconteceu essa situação, essa briga em família? Aliás, por uma acusação bastante séria, né? Muito séria que quase resultou em uma tragédia, hein, Rude? Aconteceu no bairro Paranapungá por volta de uma e meia da tarde de ontem, no domingo, quando os dois começaram a discutir. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois moram no mesmo terreno, porém em casas diferentes e já estariam sem conversar há dois anos. Inclusive, no boletim de ocorrência, um deles, a vítima que foi ameaçada com a faca pelo próprio irmão, disse que a relação dos dois sempre foi conturbada. E há dois anos eles estariam sem conversar, já fruto deste desentendimento. Mas ontem, a vítima disse que o irmão estava visivelmente embriagado quando iniciou uma discussão. A discussão ficou tão acalorada, a situação se agravou e eles foram até as vias de fato e levaram a briga para o meio da rua. Vizinhos precisaram chamar a polícia para conter, né? E durante essa briga, durante chutes e pontapés, porém que ninguém ficou aparentemente lesionado, de acordo com informações policiais, um deles começou, né, pegou uma faca e ameaçou o seu irmão. Ele ficou com medo, acabou se afastando, mas quando os policiais chegaram ao local, voltou para prestar todas as informações aos policiais. Ainda bem que não chegou a ser agredido, a ser esfaqueado pelo irmão, que estava visivelmente alterado. Além de ameaçar o irmão com a faca, ele entrou na residência do irmão e ateou fogo nos uniformes de trabalho da vítima. Rude, ele foi detido pelos policiais, não precisou do uso de algemas, foi apresentado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento. A vítima, o irmão que foi ameaçado, desejou na delegacia o manifesto de representar contra o próprio irmão. E ele disse que teria feito isso por estar sendo repreendido, já há alguns dias, pelo irmão que foi ameaçado por importunação sexual contra o próprio sobrinho de 5 anos. Fato que a vítima realmente disse que já estaria repreendendo o irmão por conta disso, porque o filho mora ali no mesmo terreno e ele já estaria se desagradando desta situação há um certo tempo, mesmo sem os dois estarem conversando. Então, diante desta repreensão, o irmão iniciou a briga alterado e ameaçou com a faca. Fato que não justifica um tipo de ameaça deste tamanho, desta gravidade. Volto com você, Rude. Dá, obrigado, viu? Lamentável essa situação, primeiro começando pela briga entre os irmãos e, obviamente, também a acusação de um irmão por outro de importunação sexual também é muito grave e muito séria. Obrigado, forte abraço, daqui a pouco você volta ao vivo com mais informações. Vem pra cá, deixa eu te fazer uma pergunta bem bacana, bem legal. E aí? Quero falar pra você que quer fazer a sua casa brilhar. Mas não é um brilho qualquer, minha gente. É o brilho do sol da claro. E aquele brilho que te dá mais autonomia pra jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos sem preocupações, como o seu TVC Agora, por exemplo, que também transmite pelas redes sociais. Sabe do que eu tô falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo para o 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas 49,90 por mês no combo, com o telefone fixo incluso. Olha que demais, olha que bacana, olha que coisa boa pra você. É imperdível, né? Repetindo pra você, presta atenção, não esqueça, vai anotando 0800 720 1234 pra aproveitar 500 mega por apenas 49,90 por mês. Não perca esta oferta e não fixe internet de jeito nenhum. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. E continuando com o nosso TVC, se você ainda não mandou o seu vídeo pra cá, não esqueça 992344539, grava um vídeo mandando um alô pra gente, manda seu nome, seu bairro e pra quem você quer mandar um abraço, ok? Tô contando com a sua participação. 992344539. E atenção, hein? A polícia está procurando por um veículo que se envolveu em um acidente neste final de semana. O motorista fugiu do local após atropelar uma idosa e deixá-la pra trás. Veja na matéria. No final da manhã de sábado, uma idosa de 74 anos acabou gravemente ferida após ser atropelada por um motorista que fugiu do local sem prestar os primeiros socorros. Por volta das 11 horas e 30 minutos, a polícia militar fazia rondas no Jardim Primaveril quando foram chamados por testemunhas que teriam avistado o acidente e acionado a polícia militar. A viatura da rádio-patrulha, que estava na Avenida Advogado Rosário Congro, parou e ligou para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local com duas ambulâncias. A primeira a chegar, que estava próximo do local, foi a unidade de suporte básico, que deu os primeiros atendimentos. Em questão de alguns minutos, chegou a unidade de suporte avançado, a Alfa, como é chamada. A idosa, de 74 anos, que ganha a vida capinando, foi atropelada por um motorista que fugiu do local. A idosa ficou agonizando na sarjeta, até que populares a ajudassem e levassem ela até a sombra. A idosa acabou tendo uma fratura exposta, quebrou os dois ossos que ficaram para fora da perna esquerda e também uma fratura fechada na perna direita. Do lado da vítima havia a bicicleta, uma barra forte de cor verde, utilizada para ganhar a vida, para ganhar o pão de cada dia, com as ferramentas de trabalho, uma enxada, um rastelo e um facão para cortar alguns galhos. Algumas testemunhas disseram que um veículo Gol, quatro portas, modelo 95 Bolinha, teria sido o carro que atropelou a idosa e fugiu sem prestar socorros. Uma das testemunhas ainda relatou que o motorista chegou a descer, olhou a idosa caída e foi embora. Mas ninguém conseguiu anotar a placa do carro. A primeira delegacia de polícia civil investiga o caso, junto com o CIG, setor de investigações gerais, na tentativa de localizar esse motorista. A idosa foi levada para o hospital auxiliadora, passou por cirurgia e segue em observação na ala de emergência do hospital. Agora fica a família desamparada e a idosa de 74 anos sem conseguir ganhar o pão de cada dia por conta de um irresponsável no trânsito. E a situação pior ainda. Com essa idade, dificilmente ela vai conseguir voltar à ativa, já que vai ser difícil a recuperação. Difícil, dolorosa e lenta para essa idosa que vai ter que lutar com a dor e também com as dificuldades físicas para poder se manter no dia a dia. Meu querido diretor, por favor, eu sei que você é muito eficiente, muito fera no que você faz. Puxa para mim de novo as imagens ali do acidente para a gente chamar a atenção, obviamente, da população treslagoense. Nós temos aí as características do veículo, ao que tudo indica é um gol. Então, nós temos algumas características do veículo. Então, para esse criminoso, que é assim que eu devo tratar, uma pessoa que atropela alguém no trânsito, numa via pública e foge do local, a partir disso ele se torna um criminoso. De acidente passa a ser crime. É assim que a lei entende, é assim que é tratado. Se o cidadão motorista tivesse parado e prestado socorro, naturalmente seria tratado como um acidente. Mas a partir do... Olha a... Pelo amor de Deus, olha a situação que ficou a perna dessa idosa. Quebrada, fratura exposta. Ela ficou caída ali por vários minutos até a chegada do corpo de bombeiros, dos socorristas, aliás, do SAMU, que estiveram no local. Nós estamos falando de uma pessoa que poderia ter matado outra e com a frieza, e com a maior frieza do mundo, fugiu do local. Não olhou para trás para saber se estava bem, se estava viva, se estava consciente, se precisava de atendimento, não. Simplesmente ignorou o fato e saiu do local. Então, não posso, em nenhum momento, tratar isso, trazer isso no TVC agora, como um acidente de trânsito. Seria irresponsável da minha parte, falar, olha, um acidente envolvendo um carro e uma idosa. Não. Um crime aconteceu ali na Rosário Congo. Um crime. Culposo ou doloso, quem vai tratar isso é a justiça, mas houve um crime. Uma idosa teve a perna dilacerada, estilhaçada nesse acidente. As duas pernas, né? As duas pernas ficaram estilhaçadas. E a recuperação dessa mulher agora? Numa bicicleta. Provavelmente estava voltando de um trabalho. Estava ali com um rastelo, mais uma outra ferramenta. Gente, provavelmente estava lutando, buscando sustento. E agora, como que ela vai trabalhar? Como que ela vai correr atrás do sustento? Como que ela vai trazer alimento para dentro de casa, para a sua família? Ali, ó, um manchado e um rastelo. Provavelmente uma trabalhadora. Sem dúvida nenhuma, uma trabalhadora. Que estava voltando de algum serviço, ou até mesmo indo para algum trabalho. E esse responsável, criminoso, e eu não tenho problema nenhum de falar aqui que é um criminoso, simplesmente deixou o local. Não se deu o trabalho de acionar o socorro. Não se deu o trabalho de olhar se o ser humano, se a pessoa que ele atropelou estava viva, se estava bem. Não. Ele simplesmente pensou no seu, olhou para o seu umbigo, se preocupou consigo mesmo, e continuou o caminho como se nada tivesse acontecido. criminoso. Aqui aconteceu um crime. Não houve um acidente. Houve um crime de trânsito. Mas olha, ao senhor, cidadão, que cometeu isso, fica tranquilo, tá? Você pode ter fugido do flagrante, mas a polícia vai te encontrar. Infelizmente, pode ter fugido do flagrante, mas a polícia vai te localizar, você vai responder um processo criminal, e vai ter isso na sua ficha. Tenho certeza disso, porque eu acredito na polícia três-laguenhense, nos policiais que aqui trabalham. Eles vão te encontrar, eles vão te incriminar, o inquérito será instaurado, e o seu nome estará nele. Eu tenho toda a certeza, tenho total, absoluta certeza que isso vai acontecer. Fugiu do flagrante? Foi responsável? Foi criminoso? Sim, foi. Mas a polícia vai te encontrar. Tenha certeza disso. Imagens agora da rua Eumano Soares, aqui no TVC, para você. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com muito mais. 31 graus neste momento, três lagoas mostrando como ela é quente. Já já voltamos com muito mais, não sai daí não. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação, Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. não vai pisar na bola. RCN Esports. Apoio e Nova Tec. Avenida Rosário Congro, 809. E nós vamos lá fora agora conversar com a Adai Oliveira, mais uma vez, que vem trazendo informações sobre o dia D de vacinação para crianças. Olha, ela está lá na escola Afonso Pena, para ver se os pais estão ou não procurando pela vacina nesta segunda-feira, porque hoje foi feita essa espécie de mutirão. Pelo que eu vejo, já tem movimento por aí, né, Dai? Oi, Rua, disso mesmo, tem um pequeno movimento, tá, acabamos de chegar aqui, já se passaram, né, pouco mais de 20 crianças para receber as doses imunizantes contra a Covid-19, aqui na escola Afonso Pena. A vacinação começou sete e meia da manhã, vai encerrar às dezoito horas, seis horas da tarde. Não vai ter parada para o almoço, né, como pode ver, neste momento, profissionais da saúde fazem o atendimento aos pais que aqui chegam e o procedimento é o mesmo. As crianças imunizadas permanecem aqui no local por 20 minutos em observação para saber se terão ou não alguma reação adversa na vacina. Mas um ponto muito bom que tranquiliza os pais que ainda não trouxeram seus filhos para se vacinarem é que nenhuma criança imunizada desde o início da campanha, crianças de 5 a 11 anos, nenhuma apresentou sintoma adverso, né, reação, complicações por conta da vacina. E lembrando que no dia 3 de março as aulas retornam, então é muito importante que os pais estejam aqui, que eles venham trazer as suas crianças para se vacinarem. Mais cedo eu conversei com a coordenadora do setor de imunização e ela faz este chamamento para que os pais estejam aqui, aproveitem essas campanhas, esses mutirões, dia D de vacinação, procurem para que os seus filhos estejam imunizados contra essa doença, que está numa situação alarmante aqui na cidade. E uma coisa que ela disse, pontuou, que os próprios especialistas falam, criança na escola é um dos principais vetores de contaminação dessa doença. Então, os pais responsáveis por crianças dessa faixa etária podem vir aqui na escola Afonso Pena das 7, ou melhor, até às 6 horas da tarde, que a vacinação estará disponível para quem vier aqui. Se estiver viajando, se passar pela cidade, pode vir também, não tem problema, não precisa necessariamente ser morador aqui de Três Lagoas. Rui, de volta com você. Bacana, né, gente? Ou seja, é a democratização da saúde, nesse caso, da vacina, né? Por tanto tempo, a gente ficou esperando essa vacina, ela está aqui, está disponível, está sobrando vacina agora e está faltando braço para ser aplicado. Então, leva a criançada lá, tá bom, vai ser bacana, vai ser importante, pode ter uma reaçãozinha ou outra, mas é normal, meu povo, é o seu corpo aceitando e reagindo àquela vacina e absorvendo, então, os anticorpos. Odai, deixa eu só pedir para você, junto com o nosso negrafista, o Max Silva, mostra um pouco aí a escola, como que está o movimento, que agora, pelo que eu imagino, tinha um pai aí com uma criança, mas agora está vazia aí, né? Ou seja, qualquer pessoa que quiser ir vai ser atendido de pronto, né? Ou seja, vai chegar, já vai ser atendido, já vai voltar para casa sem demora nenhuma. Isso mesmo, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui, tínhamos, né? Um pai em atendimento agora há pouco, neste momento está tranquilo o atendimento, mas é assim, vem uma remessa, aí para um pouquinho e vem mais um pouco, né? Como os próprios profissionais que estão fazendo o atendimento já disseram, então, não tem aglomeração, não tem tempo de espera, é bem tranquilo, então, basta vir aqui, será atendido de primeira neste momento, apresenta os documentos da criança, cartão nacional de saúde ou o CPF, claro que o responsável legal tem que acompanhar a criança para ela ser imunizada. Ela vai receber a vacina, depois, num espaço adequado aqui da escola, ela fica 20 minutos em observação e depois está liberada para retornar para casa. Rude? Olha que bacana esse cuidado também dos profissionais, mesmo depois da vacinação, fica ali em observação por 20 minutos, tem ali enfermeiro, tem médico, enfim, tem os profissionais da saúde que estão aptos a fazer qualquer tipo de intervenção, se for o caso, isso é muito raro acontecer, mas isso é bacana, isso mostra também o cuidado e, logicamente, também a preocupação para deixar os pais também despreocupados nesse momento, né? Então, atenção pais, atenção responsáveis por crianças a partir de 5 anos aqui em Três Lagoas. Escola Afonso Pena, rolando então o dia D de vacinação contra a Covid-19 com o foco principal em crianças. Olha só o movimento, tranquilo, chega ali, aplica a vacina, 20 minutos, já está liberado para ir para casa que é o tempo de fazer então essa observação. Deixa eu agradecer também o pessoal que está com a gente aqui na nossa live. Selma, meu querido, um abraço para você, José Almas Evedo está aqui com a gente na live, muito obrigado. A Selma Oliveira está pedindo um número, será que é o nosso WhatsApp? Anota aí então, coloca o WhatsApp aqui na tela para o pessoal mandar beijo, mandar abraço, mandar vídeo. Olha aí, 992-344-4539. Quem está nos ouvindo aí pela rádio também pode participar, beleza? Um abraço para a Rosilene José, ela diz o seguinte, parabéns para esse jornalista, Rude, muito obrigado. Sou Rude só no nome, a gente só é bravo quando precisa. O resto do tempo a gente tenta ser gente boa, simpática, mas quando a gente precisa a gente é rude também. Olha, falou tudo o que pensamos sobre esse motorista criminoso, está aqui a opinião da Rosilene José, estamos juntos, né querida? A Raimunda Maria Jesus também, estou aqui na sintonia na Vila Azuc, alô meu povo da Vila Azuc, aquele abraço. Quem mais aqui, a Rosilene, já falei, e atenção você, se quiser ir lá na nossa live, não esqueçam só de dar aquela compartilhada na live para ajudar a gente a divulgar também o nosso TVC agora fora de Três Lagoas. O Alexandre Garcia está aqui com a gente, o Crenório, não, desculpa, Creonice Gregório, acabei juntando os nomes, é Creonice Gregório, bom dia, feliz segunda-feira, né? A Francisca Evangelista, bom dia, Rudinei, abraço para o grupo RCN, obrigado, está mandado, e um outro abraço forte para você também, muito obrigado. E você, se quiser compartilhar a nossa live, fique à vontade, curta, comente, compartilhe, ou se preferir, grava o vídeo, tira uma foto, manda para cá no nosso WhatsApp, 992344539. E para você que precisa de um tratamento oftalmológico especializado, está aqui o nome e o local para você, Hospital Auxiliadora, que conta com uma grande novidade, é o novo centro de oftalmologia, uma clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada, Hospital Auxiliadora, minha gente, é tradição, é história, é cuidado, são 102 anos cuidando de você, da sua família, cuidando do Sul Mato Grosso, do Três Lagoense, 102 anos de cuidado com a vida, então quando você pensar e precisar de um tratamento oftalmológico especializado, não tem erro, busque o Hospital Auxiliadora, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pelo contrário, vai ter o tratamento digno que você tanto precisa. E agora vamos para a previsão do tempo, põe na tela para a gente? Segunda-feira será de sol com aumento de nuvens de manhã. Na parte da tarde é esperado pancadas de chuvas isoladas no município. Para a noite, a previsão é que o tempo fique aberto. O deslocamento de cavados associados à disponibilidade de umidade e ao aquecimento diurno e a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai favorecem a formação de instabilidades no Estado. Em Três Lagoas, a previsão é que a temperatura mínima seja de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. O que você está vendo aí na minha mão, Mari? Olha, estou fazendo uma leitura aqui de que está chegando o seu aniversário, é isso? Isso mesmo. Está vendo? Já estou acertando. Hoje de cigana está lendo minha mão aqui. Sabe qual é a linha da vida ou não? Ai, não. Diz que essa aqui, eu acho. Você acha que você está mais... Ou essa aqui? Não, não sei. Você está mais para cigano do que eu. É, né? É essa aqui, ó. Essa aqui que é a linha da vida. A minha está um pouco curta. Dá nada. Está de ponta a ponta. Eu tenho até os 150 anos. Minha gente, olha, a Mari está aqui porque você sabe que a sua participação é importante para a gente aqui no TVC. O WhatsApp já está aqui na mão da Marizinha, então se você quiser participar, manda a mensagem, né, Mari? Sim, senhor. No 992-34-4539. Gente, segundo ou primeiro dia da semana aí, né, quero desejar uma ótima semana para vocês. E sabe o que vocês estão fazendo aí em casa ou no trabalho ou está no horário de almoço? Então, manda aqui para a Mari e para o Rude. 992-34-4539. Não esquece. O videozinho também vai ser legal. 20 segundos, 30 segundos ali já... No máximo, né? No máximo, senão a gente não consegue colocar aqui, tá bom? Manda seu vídeo para cá. Nós vamos para o intervalo lá com a rua, com imagens, né, da rua Doutor Bruno Garcia. Já a gente volta, né, Dona Mari? Isso mesmo, Rude. Sai daí, meu povo. 31 graus neste momento. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? Internacional RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio em Nova Tech. Avenida Rosário Congro, 809. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas, são vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. RCN Esportes. Ainda hoje, meio-dia e meia. E lá vem ele, jogando pela esquerda hoje, Israel Espíndola com os destaques do esporte. Fala, Rude, muito boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando. O TVC agora coladinho, no TVC agora tem o RCN Esportes. Muito obrigado, meu diretor. Tudo sobre o final de semana esportivo, campeonato paulista, o tricolor venceu. O Flamengo está comemorando o Tri, isso mesmo, três vezes vice-campeão, nesse final de semana, jogou. E claro, vamos conhecer um fanático, aqui de Três Lagoas, pelo Pai Sandu. Na casa dele, meu amigo, é só azul e branco. Isso mesmo, ele mora aqui em Três Lagoas. Então, não perde não, continue sintonizado na TVC HD, canal 13.1, coladinho no TVC agora. Rude? Meio-dia e trinta, RCN Esportes. Vamos trocar de assunto, tá? Porque eu acho que é desnecessário esse... Aqui é RTVC agora, RCN Esportes começa daqui a pouco, tá, diretor? Você para de ficar causando intriga. Tchau, Israel. Vai. Vai embora. Ô, diretor, tá difícil, hein, cara? Tá difícil, hein, meu? Você tá do meu lado ou tá contra mim? Hã? Gente, em Mato Grosso do Sul, estão abertas as inscrições para o projeto de inovação para a indústria. Daí Oliveira preparou uma reportagem e traz as informações completas a partir de agora. Tal, apoiado pelo Sistema Fiemes em conjunto com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia, a Fundect, busca empresas no desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e processos de caráter inovador, sejam eles novos ou aprimorados, conforme cita o gerente de startup, Odilon Moura. É isso aí. Nós temos projetos que vão desde alimentos e bebidas, smart cities, passando por agrobusiness, agroindústria, indústria 4.0, saúde e segurança do trabalho, educação, edtech. Então, são vários assuntos diversos que são abarcados por esse edital e todos eles encontram o anseio da indústria em se desenvolver, encontram o anseio da indústria em procurar inovar. As inscrições encerram no dia 10 de março. O Sistema Fiemes, por meio do SESI e do SENAI, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, investirá cerca de 6 milhões de reais em ideias inovadoras para a indústria. Ao todo, 17 linhas temáticas estão contempladas no edital. Empresas do setor industrial de todos os portes ou startups de Mato Grosso do Sul que desejem desenvolver atividades dentro das 17 linhas temáticas e atendam aos critérios previstos no edital, poderão participar. Todos os projetos inscritos passarão por análise. As inscrições poderão ser feitas através do portal Sistema Fiemes, onde também constam os temas propostos. A documentação deverá ser submetida ao portal da Fundect. As pessoas também podem nos procurar através das redes sociais. A gente tem o Instagram do Startup Fiemes. Eles podem entrar em contato com a gente, marcar um horário, a gente vai tirar todas as dúvidas e colaborar com eles na inscrição das suas empresas ou das suas startups. Todos os projetos que forem recebidos até o dia 10 serão analisados por uma banca. Esse processo leva algum tempo. A expectativa nossa é que a partir de julho a gente já esteja fazendo os primeiros aportes nessas startups ou indústrias que passarem pelo processo seletivo. Para o processo, não há limitação de projetos a serem enviados, mas os selecionados serão limitados em investimentos a receber. Os projetos são limitados, os projetos são entre 100 e 500 mil reais, são aportes de 100 e 500 mil reais por projeto e o grau de investimento que vai ser feito nesses projetos depende do grau de maturidade. Projetos mais maduros recebem um investimento maior. Projetos menos maduros recebem um pouco menos de investimento porque ainda são uma aposta. Odilon acredita que iniciativas que trabalhem a melhor capacidade das pessoas de aprender se fazem necessários para um futuro inovador na indústria. O analfabetismo do futuro, na verdade, é aquela pessoa que não consegue mudar. Então, fazer as pessoas mudarem no ritmo que a economia está mudando é a parte mais difícil. Então, treinamento, capacitação, tem sido um dos grandes desafios e tem sido o maior desafio que a gente tem sondado nesses últimos tempos. E o nosso intuito é esse mesmo, é que o sistema indústria consiga modernizar o Estado, consiga influenciar, ser driver de modernização e de inovação dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Que bom, né? Bacana. A gente sabe que Mato Grosso do Sul tem um potencial industrial imenso, gigantesco. E a gente tem visto, ao longo dos últimos 10 anos, isso crescendo cada vez mais, empregando cada vez mais gente, gerando cada vez mais renda, fortalecendo o mercado estadual e, obviamente, a partir de agora, a partir desse momento, com a modernização também do mundo inteiro, com a globalização cada vez mais presente, localmente falando, né? Com o avanço da tecnologia, é, obviamente, também é preciso olhar para o futuro e investir cada vez mais nesse crescimento, nessa evolução. E é isso que vem fortalecendo o mercado estadual, viu? Isso que vem fortalecendo as nossas famílias, gera emprego, renda, e, obviamente, também a gente vê o aumento da arrecadação. Isso também vai se revertendo a longo prazo, curto, médio e longo prazo, em benefícios para o cidadão. 2022 é o ano limite para que as escolas públicas e particulares dêem início ao novo modelo de ensino médio, previsto em lei desde 2017. A Tati Simo conversou com a diretora da escola estadual, Jomap, aqui de Três Lagoas, a respeito desse assunto. Vamos ver. Os estudantes de ensino médio de escolas públicas e particulares terão novidades com o novo modelo de ensino que passa a valer este ano. Instituído por lei federal há cinco anos, o novo modelo tem mudanças na carga horária e na organização curricular. E, principalmente, vai mudar aos poucos o ensino em todo o país. Em Três Lagoas, os alunos da escola estadual Jomap já experimentam um novo modelo desde o ano passado, quando um projeto piloto foi implantado na rede, segundo explica a diretora da unidade, Lourdes Neres. Em 2021, a rede estadual já implantou em algumas escolas, se eu não me engano, cerca de 87 escolas estaduais, foram escolas piloto do novo ensino médio. Então, nós experimentamos o novo ensino médio no ano passado, nós fomos piloto. E agora, esse ano, toda escola, ela é obrigada a implantar essa mudança. É a mudança da carga horária. Então, a partir deste ano, 2022, todo o ensino médio tem que ter, no mínimo, mil horas na carga horária, mil horas anuais. Até o ano passado, eram 800 horas. 20% da carga horária do ensino médio diurno, ele pode ser feito à distância. Ah, que bacana! 20%. E no noturno, 30% da carga horária pode ser feita à distância. O que antes poderia ser visto como uma preparação para o ensino superior, vem passando agora a ter um olhar voltado ao mercado de trabalho. Isso porque a etapa de ensino será integrada a cursos técnicos que farão o aluno deixar o ensino médio com um diploma de uma área específica. Os chamados itinerários formativos são ofertados ao longo dos três anos. E ao final do ensino médio, o aluno tem a formação regular e técnica para o mercado de trabalho. Essa modalidade de aula vai ocupar os 40% restante do total de horas do ensino médio, chegando a 1.200 horas divididas pelos três anos da etapa escolar. Na escola JOMAP, por exemplo, foi ofertado o curso de serviços jurídicos. E agora, em 2022, a escola vai fornecer o curso de ciência de dados para essa turminha. O aluno vai ter uma qualificação anual de 400 horas. Então, o aluno que escolheu o itinerário de formação técnica, ele fez um ano, ele vai ter uma qualificação. Por exemplo, lá na nossa escola, nós temos o da área de serviço jurídico, aí ele tem uma qualificação anual. No caso, ele vai fazer três anos, então ele vai sair com três qualificações. Se ele quiser continuar, se ele quiser ter um certificado de técnico em serviço jurídico, aí lá no outro ano, depois que ele fizer o terceiro ano, vai oferecer um estágio para ele. A grade curricular também sofre alterações. Um aluno, ele vai escolher. Se ele quer fazer o aprofundamento na área de linguagens, então linguagens envolve o quê? Envolve língua portuguesa, arte, inglês e educação física. Ou ele vai escolher matemática e suas tecnologias, que é só matemática. Ou ele vai escolher ciências da natureza e suas tecnologias. Ou ele vai escolher as ciências humanas que englobem história, geografia, filosofia e sociologia. Então nós vamos ter... Hoje o aluno do ensino médio, ele vai ter duas turmas. Ele vai ter a turma dele da base e no outro momento ele vai para uma outra turma de aprofundamento. E ele vai estar participando com alunos de outras turmas. A diretora avalia que mudanças são necessárias de tempos em tempos na educação. E que este novo formato deve preparar melhor os jovens ao deixarem os bancos escolares. Nós temos um histórico que o ensino médio não estava tendo sucesso. Não está ainda. Porque eu acredito assim, as mudanças ocorrem porque precisam ocorrer. Ele vai para o mercado do trabalho e às vezes ele vai sem qualificação. Então agora ele vai poder ter uma qualificação também. O mundo está mudando, as coisas estão evoluindo, a tecnologia é algo muito presente na vida do jovem, já desde muito novo hoje em dia. A gente sabe disso. E obviamente que a educação também tem que acompanhar essa evolução e ela precisa ser aprimorada o tempo todo para que as crianças consigam obviamente também serem atualizadas. O mundo muda, a educação também muda e o que é ensinado nas escolas vai se adaptando. Isso é bom, isso é interessante, é a evolução humana. E aí, quer ganhar um carro? Eu quero! Para ganhar, você precisa participar da promoção Explosão de Prêmios, viu minha gente? Olha, a promoção já entregou dezenas de prêmios nos últimos sorteios. E dia 6 de maio, você vai concorrer a um carro zero quilômetro. Um carro avaliado em aproximadamente 60 mil reais, hein? é um carrão. Se você quiser participar, então, preenche o cupom nas empresas parceiras da promoção, Depósito de Gás Avenida, Inovatec, Destaques Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, tem uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. Não esquece, 6 de maio, um carro zero quilômetro. Promoção explosão de prêmios. Só o Grupo AXN para te dar um carro zero. E aí, você quer ganhar esse prêmio? Eu quero! Então não perca tempo e participe. Olha, vamos para a capital agora porque professores da rede municipal de ensino pedem reajuste salarial para atingirem o piso nacional da categoria. Os educadores fizeram um protesto em frente à prefeitura aguardando nova reunião e o Gerson Wassoff esteve por lá. Piso zero nunca mais! Prefeito, cumpra a lei! Piso zero nunca mais! Prefeito, cumpra a lei! Piso zero nunca mais! Esse é o grito dos professores municipais de Campo Grande que nesta sexta-feira foram todos juntos até a prefeitura da capital para protestar e realizar uma nova reunião com o prefeito. Essa já é a quarta reunião desde janeiro quando começaram as negociações pelo reajuste salarial da categoria. O Sindicato Cambograndense dos Profissionais da Educação Pública alega que não foi dado aumento salarial em 2020 e nem em 2021. Os profissionais da educação querem a implementação da lei do piso salarial e dizem que o prefeito precisa cumprir um compromisso firmado com eles há muito tempo. Isso o prefeito já tinha definido há uns 3, 4 anos atrás que ele ia cumprir a lei do piso e ele não fez isso não fez isso ano retrasado e não fez isso ano passado. Então assim nós temos uma desconfiança com todo respeito a autoridade municipal que não cumpre aquilo que estabelece a lei aquilo mesmo que ele sinaliza para a categoria e nós não vamos aceitar só promessas. Os professores cobram 33,24% de aumento salarial para este ano o que segundo o sindicato representa a correção do piso nacional aplicado ao piso municipal. Hoje um professor ganha na rede municipal de educação em Campo Grande um salário inicial de 2.117 reais e se após 3 anos de espera o reajuste for feito o salário dos educadores aumenta para 2.884 reais. Na última reunião com representantes do sindicato dos profissionais de educação pública o governo municipal havia oferecido um aumento salarial de 10% algo bem distante do que a categoria está pedindo. A indignação traz também muitas dúvidas aos profissionais que acompanham o repasse das verbas da educação e mesmo assim não tem seus interesses atendidos. Esse ano aumentou a verba do Fundeb e eu gostaria de saber que ele me respondesse entendeu que se ele usa os 100% do Fundeb entendeu com a educação e os 25% que é de obrigação da prefeitura utilizar também com a educação. Nós gostaríamos de saber o porquê que não está tendo aumento e nós só estamos tendo perdas mais perdas para gastar com outras coisas tem dinheiro e não tem dinheiro para os funcionários que estão trabalhando é um questionamento que eu faço e eu gostaria que eles respondessem. Olha é justa a reivindicação é óbvia que é justa e eu sempre falo da valorização que se precisa ter desses profissionais segurança educação e saúde são itens básicos para uma sociedade organizada e uma cidade civilizada e completa se a gente não valoriza esses profissionais obviamente que o serviço também não terá a mesma qualidade então é triste a gente ver profissionais como professores não tendo a devida valorização a gente espera que isso tenha um desfecho favorável para todos inclusive o resultado final aponta lá dessa discussão que são as crianças que são os alunos Mário Verdão vem para cá comigo por favor Marizinha vamos para o intervalo agora né diretor intervalo né Mário vem cá como que está a participação de hoje acho que o pessoal não está mandando mensagem hoje né você está enganado eu acho que não eu acho que está muito animado segunda-feira segunda-feira é ruim aquela lombeira aquela vontade de ficar dormindo para quem não mandou ainda manda não que não tenha porque eu tenho muitas eu acho que o povo nem está mandando nada você está me enganando dá uma olhadinha aqui não sei não conta manda para cá então 992344539 esse é o canal direto de comunicação entre você e nós aqui do outro lado pode mandar foto pode pode mandar vídeo isso áudio também dá o diretor diz da outra vez é mesmo sim desde que seja curtinho né é pelo amor de Deus vai mandar um uma leitura da bíblia aí um testamento é por favor senão não conseguimos fechar o programa hoje mas olha deixa eu lembrar só mais uma coisa mandem foto ou vídeo porém mandem sempre nome e bairro eu sei que muita gente participa todos os dias mas a gente tem que apagar as conversas porque senão o celular vai lotando então mandem nome e bairro então participe 992344539 depois do intervalo então tem a fotinha da galera aqui no nosso telão não sai daí não hein Saúde da família é pra gente cuidar com amor ainda mais agora né e sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil no Amor Saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar aí eu vi vantagem marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde quem ama cuida qualidade de vida também passa pelo seu bem estar e para estar bem o seu sorriso deve estar em dia para voltar a sorrir a hora única cuida de você do começo ao fim oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança a hora única a hora única conta com o time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente humanizada equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado por isso que eu escolhi a hora única para cuidar do meu sorriso e nós queremos cuidar de você também hora única implantes você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida ô Carlão essa parede aqui vai pintar de cocô essa aqui ó verde sereia do mar verde sereia do mar ouve o mar ouve o mar esquisito hein latex velo mais lata 18 litros apenas 269,90 tinta para piso velotex lata 18 litros a partir de 194,90 casa das cores casa com seu estilo com seu jeito casa com você vamos lá aquele momento que a galera participa junto com a gente aqui no nosso tvc né dona marizinha isso mesmo já temos aqui fotinhas vídeos eu estou muito feliz viu gente por ser segunda-feira você fica aí falando o povo mandou mesmo tá o pessoal mandou porque a nossa audiência é a nossa audiência é o pessoal é fiel muito obrigado minha gente muito obrigado vamos lá então deixa eu ver quem está participando aqui junto com a gente se você mandou essa é a hora de você se ver na tv é você no tvc olha só essa daqui é a janete lá do santa rita ela mandou essa selfie aí pra gente ela está ligadinha aqui em você está mesmo janete minha linda um beijo enorme pra você muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência qual que é o bairro mesmo santa rita santa rita turma toda aquele abraço apertado e uma ótima semana abençoada pra todo mundo isso mesmo rude próximo aqui é o mandando beijo mandando beijo mandando beijo é o miguel luca lá do bairro novo europa ele está mandando um beijo pra você e pra mim miguel luquinhas um beijo pra você meu queridinho que Deus te abençoe está de férias né deve estar de férias é não mês que vem só as escolas voltam né acho que é só lá pelo dia 10 se não me engano ou seja dá pra curtir mais um pouquinho em casa né deixa a mamãe doida mas tudo bem isso aí o importante é ter saúde e energia pra gastar isso mesmo rude próximo aqui nós temos esse fofo que é o heitor olha que gordinho olha o braço forte perninha forte sorrindo ainda né bochechão o heitor cabeludo filho do mauro e da raquel e eles moram aqui do nosso lado aqui no vila nova legal um abraço um beijo pra vocês um beijo pra eles que Deus abençoe é pra esse fofuche também lindo demais agora nós temos deixa eu só pegar desculpa passar aqui na sua frente Mari pegar só dessa vez é ao vivo é ao vivo temos um vídeo viu Rudi ah é deixa eu ver boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde já cheguei já cheguei e ele falou que demais que gracinha Rudi esse é o Luiz ô paizão paizão filhão que Deus abençoe imensamente muito essa união de vocês tá é muito bacana ver essa essa cena aqui que é nítido e claro o amor desses dois né grudado no pai né muito fofo é o Luiz acredito que esse seja o Luiz e o papai não mandou mensagem mas manda um nominho aqui eu só sei que eles são aqui do bairro Jardim Cangalha que também aqui perto um abraço pra vocês obrigado eu acho que eles já mandaram um vídeo em outro momento já né e obrigado pela moral aí viu parabéns e que Deus abençoe sempre vocês Rudi temos mais um temos mais uma fotinha ah sim ó com a Dai ainda nessa patrulheira com a Dai lá no fundo esse é o Hélio Miguel ele é do Novo Oeste ele tem quatro aninhos e assiste a gente muito Miguelzinho um beijo pra você um beijo pra família eu não sei quem que mandou a fotinha Hélio Miguel Hélio Miguel Hélio Miguel nome composto pois é eu não sei quem que mandou se foi mamãe se foi papai se foi vovó mas enfim beijo pra vocês e obrigada pelo carinho tá bom? mais abraços? ó quero mandar agradecer aqui a Rosilene José tá dizendo aqui ó isso mesmo porque você isso mesmo só no só no nome ah tá eu sou o Rudi só no nome só no nome é pode ter certeza só no nome porque você é humano e muito competente admiro sua fala obrigado Rosilene valeu que Deus abençoe muito esse reconhecimento sempre fala que são estímulos pra gente continuar sempre buscando aí a melhorar né sempre buscar com certeza a verdade olha agradecendo também ao pessoal aqui da nossa live o Benedito Odinei Josiane dos Santos quem mais aqui na nossa live lá do JP News MS pessoal aí assistindo bastante pela live também esse horário né todo mundo trabalha a Ana Costa Cristiane Pereira Maria Helena João Ferreirinha Silvana Rodrigues Suelen Silva Raimundo Raimunda perdão Raimunda Maria de Jesus Wanderlei Francisco Kenia Medeiros José Almas Evedo Reginaldo Rodrigues Cícero Flamenguista sempre aqui pra gente vai ter o Flamengo daqui a pouco no RCN Esportes hein nossa Cícero que né também agradecendo aqui o Nelson Matias e não posso deixar de agradecer demais aqui o Bruno Aguiar o Bruno Aguiar ele trabalha vou até mandar uma foto aqui vamos ver se dá tempo de mostrar ele trabalha lá na oficina da pizza aliás obrigado aí pelo atendimento tá na sexta-feira eu fui lá jantar lá na oficina da pizza fui muito bem atendido tá excelente atendimento ali gostei muito mesmo parabéns aí obrigado por tudo e o e o Bruno Aguiar ele é chefe do acredito que ele é chefe dos garçons lá bacana cara assiste a gente todo dia todo dia Bruno assiste a gente todo dia um abraço Bruno obrigada né ele tá sempre ligado junto com a gente ele sempre manda foto dos filhos dele tá aí ó obrigado meu irmão o Bruno Garcia Bruno Aguiar perdão Bruno Garcia de onde que eu tô tirando Bruno Garcia é o nome da rua Bruno Aguiar meu irmão obrigado tá ele que trabalha lá então na oficina da pizza chefe da galera aqui dos garçons né gente dos garçons atendeu a gente com carinho gigantesco e aí mandou essa foto pra mim eu que agradeço cara pela pela recepção aí pelo carinho por tudo que você desprendeu e o Heitor não parava adorou adorou mas lá é um lugar muito bacana mesmo muito bacana já estive por lá eu também super recomendo tá bom então vamos indo nessa né vamos né chega por hoje Israel daqui a pouco tá Israel já tá por aí preparado pra começar o RCN Sports a você do outro lado meu muito obrigado que Deus te abençoe quero dizer que o TVC é sempre feito a muitas mãos inclusive a sua aí do outro lado então sempre que você tiver um problema uma sugestão uma indicação conta com a gente sempre estaremos à sua disposição nosso WhatsApp é o nosso canal direto de comunicação não somente pra mandar foto mandar vídeo mas também pra entender e saber o que você tá passando do outro lado tudo bem 99234 4539 sempre falo sempre friso sempre trago aqui que é pra gente poder manter sempre esse contato direto Marizinha minha querida muito obrigado pela parceria de sempre obrigada a você e até amanhã semana começando com tudo vamos lá que Deus abençoe que seja uma semana de muito crescimento evolução sucesso saúde mais uma semana que a gente começa com o pé direito com as energias renovadas pra gente fazer diferente e fazer melhor tchau tchau meu povo fiquem com Deus tchau tchau até amanhã agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar amor saúde avenida Antônio Trajano 542 centro oral único por você sempre o melhor casa das cores casa com você todimo a gente nasceu para construir claro vem para claro agora mesmo com a claro a casa brilha ETC agora sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado possui infraestrutura completa para água energia elétrica asfalto e saneamento básico o loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do shopping Três Lagoas e 800